Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Difícil a escolha, né? Bom, antes de pegar a pessoa, a gente já sabe que vai ser difícil de todas as formas. Vamos pegar esse samurai que é diferente. Vou voar. Da cidade que joga. Origina Samurai. Contação. Que interessante. Escolhi base de madeira. Um bichinho zé feio. Draconiano. O povo da noite. Meu Jesus. Quem achou esse aqui que é mais parecido comigo? Não, fica assim mesmo. Tá valendo. Detalhado aqui dá para mexer mais coisas? Vamos ver como é que podemos ouvir a voz aqui. Beleza. Boa perda. Tchau. Beleza. Ahn... Acabando os favoritos. Beleza. Vamos lá. Muito ansioso por esse jogo, galerinha. Muito ansioso mesmo. Lembrando que eu vou dar umas editadas aí para o vídeo ficar mais decorrente, né? Ficar mais dinâmico. O que é isso? 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 O que é o fogo? O que é o marido entre nós? Agora, a Queen Marica, o Eternal, não há onde para ser encontrada. E na noite das ferramentas negras, Godwin, o Golden, foi a primeira para morir. Pessoal, Marica's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. A malha taint deles novos fortes. Triggered the shattering. A war from which no Lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Oraloo, chieftain of the Badlands. The ever-brilliant gold mask. Fear, the deathbed companion. The Lois and Dung Eater. And Sir Gideon Ophnir. The all-knowing. The all-knowing. The all-knowing. The all-knowing. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord Ok, o anel E tamo no show, vim Lembrando, galera, esqueceu o jogo Que é feito também por um dos criadores do Dark Souls Então, o que a gente vai esperar, a gente já sabe, né? Muita morte, muita dificuldade E bastante mistério Muito bom Isso aqui, ó Isso aqui, ó Qualquer isso aqui, ó Tiro enrugado, controlado Ok Ah, eu vou estar jogando na manete, galerinha Só pra ver se os comandos respondem bem Mas, só os likes Eu recomendo muito que joguem Ou no teclado Mas se jogarem na manete É bom ter Uma experiência boa Porque o jogo é extremamente difícil Não é fácil Vamos testar no... Testar no... PC A gente tem, de início, escudo A gente tem uma espada Bonita, né? Descida Tá, deixa eu ver... Sistema gráfico aqui Agora Deixa eu olhar pra tudo aqui É, isso aqui é o encerrelhamento Necessário De quantidade de fogo Necessário Siste E aí Nesse Sistema E aí Teste Água Milagro Que elas estão Milagros 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 Uma coisa falso pra vocês que eu não gostei Monitor blue Se não é necessário isso, o que é isso? Fechado, claro. O problema é que corre. Outro ataque, defesa. Guardada comum. Guardada forte. Popular. Abaixar. 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 Achei. O principal eu achei. Achei. O que está bem bonito. Mais um monitor brutal. Exagerado. Achei. Achei. O que está bem bonito. Achei. Perfeita. Vai ter um boss de cara, né? Galera, isso que eu tenho que falar com vocês. Esse é o jogo completo, tá? Não é demos. É o jogo... A edição Ultimate, tá? Completa, que tem tudo. O jogo pode aparecer. É... Só está bem carinho, pra galerinha. Na fase de salgados, 300kg. 300.1. A R$ 200,00. Para baixo. Está bem caro. Claro. Claro. É devagar. Claro. Não. Vou na defesa. Não tenho cura. Vou na defesa. Não. Abri meu sangue. Não tinha fome. Não quer Guilh, não vem. Não tem fome. Não tem fome. Eu acho que coisa toda a minha caridade é correcta. Já começamos o jogo a primeira morte. E? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A guia de graça vai revelar o caminho para frente, mais certamente, para o castelo Stormvale, lá no clima, a casa do decretivo demigod, Godric the Drafted. Bom. Ei, Enid. Já baixa. Tá bom. Desaiado aqui. Bom, galera, o gráfico real é a mesma coisa. O que mudou que eu estou vendo aqui é que o tomando está respondendo até que mais de boa. Mas é a mesma coisa do Dark Souls 3, tá? Cadê ele aí? Beleza. Por isso que eu estou vendo aqui. Tchau. 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 Como é que é um mundo aberto? Tchau. 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 A gente vai passar pra frente Não tem nada Tá dando umas travadinhas galerinha, mas isso deve ser porque a gente tá gravando. A gente teve um pátio de 1.0 de melhorias que vai ter para desempenho também. Então, dá uma guardada aí. Só a vermelha? Um dos de cego ali. Tem um aqui também. Com certeza de que é pra melhorar a sua ajuda a gente. Gostei. 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 Ok, arco. Aí! Toma! Vai ter mais um? Ok, derrotar grupos. Beleza. Ataca. Então, quando derrotamos um grupo, enche o fraco. Então, a gente vai ter que ir na fogueira. Então, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não ligo, não, deve ser amigável. Pode esperar até. Ah, tem problema que eu não gosto de usar o colégio daqui. Não ligo, não ligo. Até mais. Suramento dourado. Lourdes. Papam. 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 Colorelo! Aqui é o campamento! Boa, tá travadinha, marota, né? Bom, mas... Com certeza, se eu cair, morre! Tá bom, tá bom! Mata na explorada! Isso é porque tá em Full HD, hein? Vamos ver! Vamos ver! Meu Deus! Eu vou passar por um pack de desempenho aí, porque... Uma travada dessa! Um boss... É o Espiritismo! É... 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 E aí O que é isso? O que é isso? Desouro! Parabintanário! Parquei, estou preso, né? Nem eu sei, né, Pernambuco? Até no jogo que você vem, seu saco! Vai me faltar algum veneno, alguma coisa, não vou me arriscar por enquanto. Apoi também. Apoi também. Ah, agora a gente pode ter o Flash Travel, né? Apoi também. 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 O que é isso aqui? que você não é afetada de meu rosto. Então, por que não achar um pouco de algo? Eu sou Kale, o purveyor de caras finais. Você sabe, se você puder me pagar os runes, você deve comprar um kit de crafting. Um kit de crafting allows você para fazer coisas básicas de seu próprio. É essencial, realmente, se você deseja sobreviver aqui por qualquer duração. O kit custa a bundle, e eu admito que eu tomo meu cut. Mas o importante é que você sobrevive. Cada custo custa, por tudo. Eu sou de uma pessoa nomada, vendendo as coisas que eu viajo. A terra tem sido tainted por malha desde o exame da Elden Ring. É só tarnido, como você, que mantém as coisas de se esforçando completamente. Vamos dizer que você é um cliente muito bem-vindo. a primeira custa, o que é que você vê está usando. Ah, vamos ver o que é que ele vende. O dinheiro de loja. É isso que é interessante! O que é que ele vende. o que é que é que ele vende. Procursão. Maduro. Rocha. Eu vou querer 20 aqui. Um saco de remis eu vou vender. Aurora mesmo. Fim. Então procursão. Aí o que eu vou fazer? Beleza, posição de itens. As bombas, né? As bombas caseiras, posição de itens. A gente tem os atributos ali, a minha está em B, a gente tem os atributos ali, a hemorragia, a minha está em B. Vou pegar o barco fino nela. Falta duas pedras. Ah, legal. Vamos a produção de itens. Vamos lá, vamos lá. Está tudo ótimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nosso status. Pergunta. Vai parar lá que a gente tem aqui, né? Vai parar lá. Demora bastante, hein? É, não sei se dá para melhorar o frasco. A gente tem... Um frasco, um dena baú, difícil de ver que a gente tem um medicamento, que não tem um peso ali, desequipada. Um frasco, um frasco, por enquanto eu não garantei muita coisa, então eu não vou... E o que eu quero dizer? Um frasco. Um frasco. Um frasco. Só está feio em você. Depois eu vou enfrentar você, mas agora não. Bom, a noite, galera, nesse jogo aqui, aparecem umas criaturas diferentes, então tem que estar esperto. Estou atrapando o tempo, maravilha. Você vai fazer? Tá, né? Têm devagar, galera, porque tem tudo aqui que vem explorar com calma. Pode ir afobado, não, e ir afobado aqui. Não, não, e ir afobado aqui. Olha o que ele está fazendo. Tá. Se eu for enfrentar ele, eu vou morrer. Isso não vai ser cagão, tá, galera? Aí, espera o momento certo, tá? E... Iniciando agora. Vou tentar, porque tem uma coqueada ali, não vai ser legal. Não vai ser legal. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 O que você precisa? Eu não quero nenhum problema. Eu não quero nenhum problema, não quero nenhum problema. Tudo pronto? Bem, vou no caminho então. O que? O que? O caderno é melhor Isso, aí você erra Legal O que? 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 Tudo bem O que? O que? Primeiro os arteiros, né? 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 Primeiro os arteiros, né?